Bom Não 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 Pode jogar Não 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 Ei 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 Vocês dois estão correndo juntos Ele Olha Errado mesmo aqui, aqui então, dá um passo para trás Aqui, dá um passo Ele saiu de trás Ele saiu da parte Boa jogada Boa jogada Boa jogada Boa jogada Boa Errado, errado 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 Abra os braços Sem segurar Não, pode jogar Ei, professor Ei, vem mais um, vem mais um, na frente Vem na tela, vem na tela Vem aqui, na tela Vem na tela Vem na frente É É É Boa 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 Errado 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 cold Is Francesco Vem, deixe o melhor Número Vem, quer Vergel Vemあの Vem, deixa o melhor Vem, vem, pai Deve No Vem, vem... mee, geral, frito, droga opa Vai mais um comigo! Vai mais um comigo! Ei, o que está fazendo aí? Segura a maqueta Ei, vem! Sobra os braços Deve segurar, abre os braços Não, lá mesmo, fechei o braço Doce que? Segura Espere, espere, espere Espere, espere Certo Acredir Espere Sonido Espere 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 Joga! Vai! Pode jogar, pode jogar Pode jogar Lateral verde Pode jogar Poder jogar Eu estou no comor, meu Vai! Vai! Fora torrado! Vamos lá! Vamos raciocinar! Vem! Vamos raciocinar! Vou no meu casamento Vem! Vem! Aperte bola, aperte bola Pode jogar Joga Vou ler a bola Trás da cabeça, pode jogar Joga Ei, 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 ei Aperte a rata Só o goleiro rola Joga o goleiro Renato, a bola fica na área Aí, pode jogar Aperte bola Isso aí, botou o ratão Tem dois, botou o ratão Tem um fim Tem um fim com sete Vou jogar o goleiro Um Boa, três, dois Vai, vai, vai Vem girando, joga o pesado Tão passando o salto Vem girando Ui, ui Tão passando na canção Tenor Bola Divina mais Tão passando na canção Tão passando na canção Tem um abraço Ó o Ed, no espaço Rápido Ed Gol, Ed, Gol Atrae Atrae Tá bom, tá bom É isso aí Tem que jogar, olhando Bem que jogar Vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tá, esclidal Ele sempre faz isso, é um Marnitz esse cavalo E aí, professor . . . Você vê assim, cara? Cuidado, cara, que eu tenho que ter ido sozinho Vai, então empurrou aí, ó professor Vamos, vamos, vamos O que aquilo? O que aquilo? O que aquilo? O que aquilo? Aí eu vou. Aí ó, chegou um outro pé único. Pensa natão. Pensa natão. Ih, escabamos. Cadê pornoz? Não tem.